Oficialmente receita da fazenda, mas já com as alcunhas de adeus dieta, tchau regime. Porém, independentemente das brincadeiras, você vai aprender a preparar a partir de agora uma receita que vai sim te dar água na boca. Tô falando da rosca de goiabada. Uma delícia, mas assim muito delícia. Tenho certeza em que essa você vai curtir. Acompanha aí. Primeiro vamos aos ingredientes. Então a gente já mostrou os ingredientes. Qual é o primeiro passo? Como é que a gente começa a fazer? O primeiro passo é a esponja, que é a ativação do seu fermento. Pra essa aqui nós estamos usando o fermento seco. Se você for usar o fermento fresco, em vez de usar os 20 gramas, você vai usar 50 gramas. No caso aqui, 20 gramas do fresco. É fácil de encontrar esse fermento? Todo supermercado tem, tá? O leite em temperatura ambiente. E eu vou usar também um terço da farinha pra esse preparo de esponja. Tá? Então, primeiro o leite. Vou dissolver. Vou dissolver. Vou conferir aqui. E eu vou colocar mais ou menos um terço da farinha. Não precisa ser uma quantidade muito exata. Pode ficar... a intenção é ficar mais assim, mais líquido. Mais líquido, bem líquido. É uma esponja, né? Você vai ver o resultado depois do descanso, na hora da gente usar ela novamente. E ela vai ter um aspecto de esponja marinha, né? Bem crescida e bem leve. Gente, como é que ficou, Daniel? Ficou bem líquido mesmo? Fica bem líquido mesmo, tá? É uma pastinha que agora a gente vai deixar ela descansar. Ela vai dar uma fermentada. Daniel, 20 minutos depois, a esponja já tá pronta. Vamos observar a esponja, ó. Ela dobrou de tamanho. E o que eu falei pra vocês do aspecto esponjoso é esse aqui, ó. Ela fica irada, né? Parece que é o ar. É o ar mesmo. É uma esponja. É ar. Isso aqui já é a movimentação do fermento da alimentação dele. Tá? Agora a gente dá continuidade no processo da produção da massa. Ó, nós temos a farinha. Sempre reserva um pouco da farinha. Não usa tudo, tá? Porque a quantidade de farinha, ou mais, ou menos, você vai calibrar de acordo com o tamanho dos ovos que você for usar. Tá? Então, se os ovos forem muito pequenos, talvez você precise tirar um pouco da farinha. Então, não coloca tudo de uma vez. Agora eu preciso ter uma ordem pra colocar os outros ingredientes? Agora, primeiro, ó. A farinha. O açúcar refinado. E o sal. Lavar uma piscininha aqui, hein? Se você não tiver uma bancada, você pode fazer isso numa bacia grande. Tá? Eu vou usar dois ovos. Ovo sempre quebra. Separado, ainda mais ovo caipira, né? Sempre pode ter uma surpresa dentro. Se eu não tiver o caipira, eu posso usar o de granja mesmo? Pode usar o de granja mesmo. A quantidade fica a mesma? Mesma quantidade. Ele só é um pouquinho menos forte. Tá? São dois ovos pra massa e um ovo pra pincelar. A esponja, eu coloco tudo de uma vez. Coloca tudo de uma vez. E agora é mão na massa. Vamos lá, então. Pode pegar até uma espátula pra te ajudar, caso vaze um pouco. Aí não vai vazar. Então vamos lá. Agora é amassar. Daniel, agora, depois que você misturou aí os primeiros ingredientes, sovou um pouco da massa, vai o quê? Agora vai a margarina. E aí agora a gente sova até obter uma massa bem lisa e bem fina. Quanto tempo, mais ou menos, ou é no olho mesmo? Pra hora que vê que a massa tá no ponto certo. Entre 5 e 10 minutinhos, não precisa mais do que isso. É bom que vai fazendo uma atividade física também. Vai, vai treinando muito. Então vamos lá. Massa lisinha, do jeito que tem que ser, Daniel? Isso, bem lisinha. Agora o último ingrediente é a goiabada. A gente só acrescenta a goiabada depois que a massa já tá pronta, pra gente não interferir na formação do glúten. Agora coloca aí, mistura a goiabada na massa e depois descansa. E agora a gente só dá mais uma sovadinha. Só até incorporar bem. Por que você colocou um pouquinho de farinha aí na goiabada? Reduzi pra descolar da bancada. Pra facilitar só. Ó, vejo que eu não usei toda a farinha. Ainda sobrou um pouquinho. Mais um pouco de força agora. Ah, não faz força não. Bem recheada. Ela fica uma massa bem preguenta mesmo, tá? Até é uma dica importante. Não é porque tá faltando farinha agora. Não enfia farinha nela. Tá. Deixa ela desse jeito aqui mesmo. E aqui ela vai descansar agora, mais uns 10 minutos, antes da gente modelar. É hora de dividir a massa. A sugestão aqui é fazer uma trança de quatro pontas. Música 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 Agora a última etapa antes de ir ao forno. Bata aquele ovo que foi reservado, pincele a rosca e polvilhe o açúcar cristal. Se tiver calor, são 20 minutos de descanso. Se a temperatura estiver mais amena, 40 minutos. A rosca cresceu, agora a gente vai para a última etapa, que é levar para o forno. Aqui o Daniel tem o privilégio de ter um forno a lenha e a gente vai assar essa rosca lá. No forno a lenha, Daniel, quanto tempo que a rosca vai ficar? Aqui ela vai ficar entre 25 e 30 minutos. Se for no forno tradicional que a gente tem em casa, o forno a gás, qual é o tempo? A 160 graus, no máximo 20 minutos. Ela já está pronta. Já sai prontinha? Já sai prontinha. Agora a gente vai ver como é que ela vai ficar. Meia hora depois, a rosca saiu do forno e a cara dela, Daniel, está maravilhosa. É, vamos ver se ficou bom de sabor, né? É. Bom, vamos experimentar então. Mas agora, essa rosca aqui, acompanhada de um cafezinho, pode ser servida aí no café da tarde, no café da manhã. Só depende da vontade. Antes, durante e depois de qualquer conversa. Muito bom. Daniel, antes da gente experimentar então a rosca, queria agradecer mais uma vez, por mais uma vez participar com a gente aqui no AgroRecord e parabéns pelo trabalho. Obrigado, eu que agradeço. É sempre um prazer atender vocês. Obrigado, eu que agradeço. Não foi exagero nenhum quando eu disse uma delícia, uma delícia mesmo, porque eu tinha certeza absoluta que você ia gostar, como de fato você gostou. Fácil de fazer, né? Dona de casa, como você é o maridão, né? Que encara a cozinha, consegue preparar agora, fazer para a sobremesa de hoje ou para o lanche. Enfim, é de fato uma delícia e vale para vários aspectos, várias refeições no seu dia. Olha, dito isso, ponto final é mais uma edição do AgroRecord. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, preferência e confiança. Nos vemos semana que vem com mais um AgroRecord. E aquela velha e oportuna dica, hein? Aproveite o seu domingo! Tchau, pessoal, e até sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho